MC Queron La Fúria Manoel! Que gostoso tá isso aqui tá o pau de Spreggs Drag 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 Eu trouxe um aliança Seu nome é Magnata Escreto o teu nome nesse anel É que o cara errou Agora eu sou o Manoel Manoel Que gostoso tá isso aqui Tal, tal, desfregues Fregues, fregues, fregues Caramba Fregues, fregues, fregues Fregues, fregues, fregues Para o Manoel Fregues, fregues, fregues Para o Manoel Fregues, fregues, fregues Pino swing, hein? Comprei um presente pra você Sério, amor, meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança Ei, seu nome é magnata Tá escrito teu nome nesse anel É que o cara errou Agora eu sou o Manoel Manoel, Manoel, Manoel Ai, para o Manoel Manoel, Manoel Manoel, vai para o Manoel Manoel, Manoel Manoel, vai para o Manoel Manoel, Manoel Ei, para o Manoel Que gostoso tá isso aqui Tal, tal, desfregues Esfregues, fregues, fregues Esfregues, fregues Esfregues, fregues Esfregues, fregues, fregues Caramba Sregues, fregues, fregues Para o Manoel Esfregues, fregues, fregues Esprega, esprega!